Olá, meus queridos e minhas queridas, aqui é o professor Júlio Leitão e eu venho aqui para poder trazer essa matéria que sim, 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 que delícia, programação, mais especificamente PHP. Olha, bacharia, não quero ouvir ninguém falando que odeia programar. Pessoal, brincadeira, mas olha só, tem muita gente que tem uma certa aversão com a programação, porque vem aquele tanto de linha de código, aquele tanto de função, só que entenda o seguinte, a programação vem para poder facilitar a sua vida, aquele processo que às vezes tem algumas arestas soltas, o usuário, as pessoas que estão envolvidas são fáceis de quebrar, de fazer alguma coisa, a programação vem para poder fechar você no sistema e não deixar o usuário fazer besteira, automatizar um processo e fazer aquele processo que pode ser mais rápido do que um processo físico, um processo entre pessoas e elementos físicos, não digitais. Com elementos digitais você traz mais segurança, você deixa o seu processo mais rápido, deixa ele mais seguro, então a programação vem para poder facilitar o seu dia a dia no trabalho e veja as questões da seguinte forma, tudo que eu vou estar trazendo para você aqui, veja como a cabeça de um programador, como ferramentas que você tem para poder facilitar essa automatização do processo, por mais que você não vá programar, mas pense como uma maneira de programador, porque assim, quando eu estou te apresentando uma função, entenda como é que ela funciona, entenda o que eu estou te explicando, se tiver difícil volta, vê novamente o vídeo, qualquer coisa pergunta para o professor que eu vou tentar te explicar de uma outra forma, mas não só decore, entenda o porquê das funções, porque assim fica mais fácil de você interpretar uma questão, quando uma questão vier dentro de um contexto, vai ficar mais fácil de você interpretar, poder responder se aquilo ali é verdadeiro ou falso, ou qual a alternativa que deve ser marcada, né? E é isso que eu peço para vocês, não decorem, entendam a matéria, eu acredito que vai assimilar muito melhor o conteúdo, porque pelo menos é assim que eu estudo, eu tento evitar ao máximo o decoreba e assimilar com o porquê das coisas, né? Antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês, como eu falei, eu sou o professor Júlio Leitão, eu comecei minha carreira como programador C, programando dispositivos embarcados, eu programava celulares, chegavam com bugs aqui no Brasil e aí eu corrigia, customizava para as operadoras e mandava para as operadoras lançarem, né? Por meio de uma empresa, eu trabalhava para uma empresa, né? Privada aqui de Brasília. Depois eu trabalhei como programador C++ para uma empresa que produzia um software para empresas de telecom, para fazer análise de dados de telecom. Depois eu tive meu primeiro contato com o mundo do serviço público e olha só, eu me apaixonei, por mais que muitas pessoas reclamem da burocracia, mas assim, o produto final é outra coisa, pelo menos para mim e eu espero que para você seja a mesma coisa, você não está resolvendo só um problema de uma empresa, você está resolvendo o problema dos cidadãos, você está resolvendo o problema de milhares de pessoas e seu trabalho fica muito mais nobre, tenha orgulho de ser um servidor público quando você alcançar a sua tão almejada nomeação, que eu espero muito e eu estou aqui para poder te ajudar a chegar nessa nomeação. Então, voltando, meu primeiro contato foi no Ministério da Educação, tive bons projetos lá, trabalhei com os bons projetos, depois acabei voltando para a iniciativa privada, mas ainda prestando serviço para órgãos, na empresa que eu trabalhei eu passei por vários órgãos, depois eu mudei para outra empresa e resolvi trabalhar mais focado em metodologias ágeis, trabalhava como Scrum Master e aí eu tinha um desafio grande que era implantar metodologias ágeis nos órgãos e olha só, pode ser que com a burocracia você ache que não dá, não dá uma coisa, não mistura com a outra, mas dá sim, com um jeitinho uma coisa funciona, uma coisa ou outra ali você vai conseguir aproveitar, na verdade dá para adaptar boa parte, sabe, os locais que eu passei eu tenho orgulho de ter conseguido implantar boa parte da metodologia ágil e só quando realmente travava em alguma coisa, mas assim, sempre a gente tentava correr para o outro lado para poder adiantar. Depois eu fui para o emprego que eu estou agora, atualmente eu voltei a ser servidor público, eu trabalho no MGI, Ministério de Gestão e Inovação, e eu sou gerente de projetos na Secretaria de Governo Digital, trabalho diretamente com o desenvolvimento de um programa chamado Startup Golf, que vocês podem pesquisar aí no Google e ver, mas é um projeto interessantíssimo. Olha só, eu queria combinar uma coisa com vocês, não estou fazendo corpo mole, não estou dizendo que eu não vou cobrir o conteúdo, eu quero cobrir o máximo possível para poder garantir que você responda as questões, mas pode haver uma questão ou outra que você tope aí no site de questões que venham com conteúdo que você não viu aqui nas aulas, e eu vou pedir uma coisa para você, tenha estudo ativo, tenha um estudo ativo, uma pesquisazinha no Google, e a base que eu te dei aqui, todo o conteúdo que eu te dei aqui, que eu vou fazer o máximo para poder entrar em pontos até não tão básicos, mas uma pesquisazinha no Google, e com esse conhecimento que você tem aqui, você já vai conseguir responder uma questão que às vezes você está com dificuldade quando você vê nesse site de questões. Então faça isso para mim, faça um estudo ativo, busque quando você tiver dúvida de alguma coisa, e alguma coisa que eu não tenha passado aqui, porque gente, PHP é enorme, tem muitas funções, tem milhares de funções, se o examinador quiser ele vai pegar uma funçãozinha lá que assim, raramente alguém usa, e ele pode jogar na sua questão só para poder filtrar candidato, a prova é para isso, para poder filtrar candidatos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Como eu falei para vocês, eu sou o professor Júlio Leitão, e eu estou deixando aqui o meu arroba do Instagram, caso vocês queiram me acompanhar lá nas redes sociais, é julioleitão.ti. Nós vamos falar sobre PHP, especificamente Sebrás, porque é o teu foco agora, para o TCDF. Estou deixando aqui fontes úteis de consulta, que é a própria documentação do PHP, que é um portal que não vai falar só sobre PHP, mas diversos linguagens de programação que você queira, aprender, vai ter lá com um exercício, um simuladorzinho, e um simuladorzinho um pouquinho mais robusto aqui, que é o Rapid.com, que eu vou mostrar até para vocês como é que ele funciona, porque com esse simulador aqui, você não precisa criar um ambiente na sua máquina para poder testar o PHP, e colocar em prática o que a gente está aprendendo aqui. É só você criar sua conta, clica ali em Create Rapid, aí você vai procurar aqui para o PHP, vai vir em PHP WebServe, Criar Rapid, e ele vai montar um ambiente aqui para você virtual. Você consegue testar o seu código PHP diretamente aqui do portal. Fiquem à vontade para poder testar o quanto vocês quiserem, pessoal. Aprender a programar programando é a melhor coisa que tem. Você tira o Decorebo e botando na prática, você aprende muito melhor. Então, aqui como exemplo, eu estou dando um Hello World. Eu vou já já falar sobre esses comandos aqui, mas eu estou dando só um eco aqui para você. Vou até mudar aqui para vocês verem como é que ele funciona direitinho. Eu vou estar dando um Boa Aula Aluno. E clicando em Executar aqui, ele vai me gerar o resultado, a página PHP que vai aparecer para o cliente, o meu resultado para o meu usuário final, que vai ser só o Boa Aula Aluno. PHP é Hypertext Processo. Antigamente, era chamado de Personal Homepage, por isso do PHP. É uma linguagem de programação interpretada, server side. Professor, o que é isso? Uma linguagem interpretada não é uma linguagem compilada. Ela não tem um compilador que vai compilar o código. Um compilador, geralmente, ele vai fazer o quê? E você consegue procurar erros, erros de sintaxe, erros de declaração, diversos erros. E aí ele vai gerar um executável que você vai usar o programa a partir desse executável. Numa linguagem interpretada, ela vai trabalhar com scripts, que é o caso do PHP. Você escreve scripts PHP e o servidor vai processar esse script e não compilar. Ele vai interpretar esse script já colocando na prática o que você digitou. Então, assim, ele não vai ter esse processo de compilação, ele já vai colocar no ato. Então, se você tiver algum erro, ele já vai mostrar na hora de executar aquele arquivo. Você não vai... Com a compilação, às vezes você perde um tempo aqui para poder compilar e gerar um executável. Com um script interpretado, é na hora. Ele lê o arquivo e já gera o resultado para você. Então, é em tempo de execução que você vai encontrar erros. Não no processo de compilação, como são nas linguagens compiladas. Serverside, porque ele não está do lado do cliente. Nós temos linguagens que são do lado do cliente. Ela vai executar no navegador do cliente, como o JavaScript. Diferente do JavaScript, o PHP ou, outro exemplo que eu dei aqui, o Python, ele vai ser processado no lado do servidor. Então, ele dá até uma segurança a mais. Eu não estou mandando o meu código para o meu browser interpretar. Então, eu não consigo, por meio do meu browser, ler o código. O código está lá no servidor. Então, eu posso estar tratando de dados, metadados relacionados ali a uma conexão de banco de dados, ou arquivo de configuração, de uma conexão de banco de dados, ou dados do meu servidor. Estar configurando tudo lá no meu servidor e podendo manipular ali com o PHP, que não tem problemas. A não ser que você imprime e mande para o seu usuário, o seu usuário nunca vai saber. Tudo vai estar lá do lado do servidor. Então, traz mais uma segurança. Ele processa tudo no servidor e manda o resultado para o meu cliente, para o browser do meu cliente. Professor, está muito básico. Não, 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 não. Está não, senhor. Olha aqui uma questãozinha que o pessoal cobra essa parte básica. É uma questão de 2018, relativamente próxima. Se contar que você teve uma pandemia aí no meio, que deu uma congelada nas provas, então ela é relativamente próxima. Ela é para a EBC, para o cargo de técnica informática. PHP consiste em uma linguagem compilada para código nativo e gera um bytecode que é interpretado por uma máquina virtual implantada em cada cliente, onde o código será executado. Pessoal, está errado, erradíssimo. PHP não é compilado, PHP é interpretado. Nós acabamos de ver. Não gera bytecode nenhum, não vai para a máquina virtual nenhuma no cliente. Então, está toda errada essa questão, toda errada. Gabarito errado. O PHP foi especialmente desenvolvido para web. Então, o principal, o cliente principal do PHP, vamos dizer assim, são portais web, são sistemas web. Só que ela é uma linguagem de uso geral. Para você ter ideia, eu já vi gente utilizando PHP até para programar jogos. Pode acreditar, tem jogos sendo programados em PHP. E você vai ver que ele se mescla junto com o HTML, porque como propósito geral é para um desenvolvimento web, ele vai entregar um HTML para o browser do cliente. Então, o cliente vai ver no final das contas, é um HTML. A parte do PHP ele não vai enxergar, vai ficar lá no servidor. É largamente utilizado. Ele é um script, como já falei, um script open source. e gratuito. Então, você não precisa pagar para programar em PHP. E há uma comunidade que atua no PHP aqui, sempre atualizando a linguagem, sempre gerando novas atualizações. E são páginas... Ele gera páginas dinamicamente. Então, antigamente você tinha um HTML puro que era estático. Você só tinha o textão lá que era mostrado para o seu usuário. E com o PHP você consegue customizar a página para o cliente, né? Mostrando uma página customizada para a pessoa que está acessando aquele sistema seu. Exemplos clássicos aqui que usam PHP, é Facebook, Wikipedia, o grande sisteminha aqui que gera blogs, né? Gera websites aqui de maneira fácil, né? Que é o WordPress. E a nossa queridíssima união, o nosso governo federal. Tem muitos portais em PHP, muitos sistemas rodando em PHP, importantes sistemas sendo rodados em PHP no Serviço Público Federal. Olha outra questãozinha aqui, também tratando do que a gente acabou de falar, questão básica, questão de conceito básico. PHP é uma linguagem de script projetada para ser desenvolvida para o desenvolvimento web, mas que também pode ser usada para a programação de uso geral. Nós acabamos de ver literalidade do que eu acabei de te mostrar. Questão certa. Vamos entrar agora na parte da sintaxe em si, agora conhecendo melhor sobre a linguagem. Quando você programa em PHP, você vai gerar um arquivo .php e vai guardar lá no seu servidor. O like vai ser o local que ele vai ler e vai processar esse arquivo e gerar um resultado aqui para o cliente, né? Para a pessoa que está usando o seu sistema. Eu vou estar sempre dando exemplos aqui, de modo geral, aplicativos web, tá? Então, quando eu estiver falando do que ele está imprimindo, geralmente ele vai estar imprimindo... Eu vou estar te dando um exemplo prático para o web, então ele vai estar imprimindo para o cliente final um arquivo HTML, porque esse arquivo aqui vai ser mandado para o browser do usuário e vai mostrar o resultado ali de uma página processada em PHP, né? Esse vai ser o resultado final, uma página HTML. De modo geral, se eu der um exemplo diferente, eu vou estar avisando vocês. Então, para o meu servidor, eu tenho que avisar para o meu servidor qual que é a parte... Porque, assim, no meu arquivo PHP vai ter partes HTML e vai ter partes PHP. Eu vou te mostrar aqui que você vai estar mesclando os dois para poder gerar um resultado final. Só que eu tenho que avisar meu servidor quando que começa meu PHP e quando que termina, porque é aquela parte ali que vai estar sendo processada pelo meu servidor. Então, aqui, eu vou dizer para o meu servidor com tags PHP. Eu vou ter lá as tags HTML lá, né? Red, title, blá, blá, blá. E no meio do meu arquivo, eu posso... Em qualquer lugar do meu arquivo, eu posso colocar uma tag PHP, que vai ser o menor, interrogação, PHP. Abrindo e interrogação, maior que. E tudo que tiver entre essas duas tags aqui vai ser o meu código PHP. É o que eu estou avisando o meu servidor que ele vai processar o que está entre essas duas tags. Olha um exemplo aqui. Esse arquivo PHP aqui, ele tem toda a estrutura HTML, só que aqui no meio eu tenho o meu código PHP, que eu estou abrindo a minha tag PHP, fechando a minha tag PHP, e ele vai ter aqui comandos aqui dentro. Aqui, por exemplo, eu estou dando o comando echo. O comando echo imprime algo no meu arquivo final. Ele vai imprimir um resultado que vai estar entre uma string. A string vai estar especificada aqui, no caso, por aspas simples ou aspas duplas. E todo o código PHP, ele vai ser finalizado com o ponto e vírgula, via de regra, que eu vou te mostrar uma exceção. Mas via de regra, todo o código é finalizado com o ponto e vírgula. Nesse código aqui, o resultado da minha string, ele vai concatenar no meu HTML final, é esse trecho de código aqui, que no fim das contas vai ficar assim. No fim das contas, o meu usuário final vai receber um HTML puro. Um HTML puro aqui, que no fim das contas ele só vai ver a página dizendo aqui o bem-vindo ao portal Gabriel Pacheco, que é o nosso exemplo aqui. Veja que quando eu vou estar imprimindo alguma coisa no meu arquivo, eu vou estar sempre preocupando em estruturar aquilo ali com uma página web. Então, eu vou estar colocando tags aqui, por exemplo, essa tag aqui para pular a linha. E veja que ele respeitou aqui o meu pulo de linha, com a tag br ali que pula a linha. Outro exemplo de tag de abertura e fechamento são as tags curtas. Se o meu arquivo de configuração, lá no meu servidor phpn, tiver configurado o arquivo short open tag como ativo, você vai poder utilizar as tags curtas. Então, ao invés de usar aquele menor php, blá 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 blá, menor interrogação php e interrogação maior que, você pode utilizar só o menor interrogação e interrogação maior que. E tudo que tiver aqui dentro vai ser o código php. Outro exemplo, como eu dei um exemplo aqui atrás para vocês, de utilizar o echo, para poder imprimir no meu arquivo HTML resultado, as short tags aqui também vão ter uma opção para o echo. Sempre que você quiser só imprimir alguma coisa, você pode abrir uma short tag já colocando o igual aqui em seguida, e tudo que tiver aqui dentro, entre aspas, você vai estar dizendo para o código php que você está executando um comando echo ali. É como se esse short tag aqui fosse uma tag php completa com um comando echo dentro. Dando um exemplo claro, um exemplo prático aqui, para vocês, dessas duas maneiras de utilizar short tags aqui, aqui eu trouxe já um comando diferente, eu estou sempre tentando trazer alguma coisa diferente a cada slide para você. Esse outro comando aqui, o print, ele é igualzinho, igualzinho não, ele tem algumas diferençazinhas, mas depois eu vou estar te mostrando, mas no print também é um comando de impressão, que você também vai imprimir no seu resultado final alguma coisa. Então, aqui eu estou utilizando as short tags, certo? Para poder imprimir o bem-vindo ao portal Gabriel Pacheco, assim como no exemplo anterior. E aqui eu estou usando a short tag direta do echo, que eu estou imprimindo aqui também, bem-vindo ao portal Gabriel Pacheco, e ambos os arquivos aqui resultariam no mesmo HTML. Ele vai estar gerando esse HTML aqui para o browser do meu cliente. Pessoal, caso um arquivo tenha somente código PHP, a última tag não precisa ser expressa. Então, você pode só abrir o código PHP, fazer os comandos PHP lá dentro, e não precisa fechar com a sua interrogação maior que aqui. Você pode deixar só dessa forma que vai funcionar corretamente, tá? Então, no meu resultado final, ele vai imprimir corretamente. Pode testar lá no Rapid que você vai ver que ele vai funcionar direitinho. Então, não precisa num arquivo puro PHP. Olha, arquivo puro. Você não estou mesclando aqui HTML com PHP. É um arquivo puro PHP. Eu não preciso da minha tag de fechamento. Como eu falei para vocês, como eu falei para vocês, o HTML e o PHP, eles se mesclam no arquivo .php. Então, você consegue utilizar a lógica do PHP. Depois eu vou te explicar direitinho o IF e tal. Mas eu acredito que você, nessa altura do campeonato, já tem ideia de como é que um IF funciona. Depois eu vou te falar só da sintaxe aqui. Mas eu vou... Você consegue ver que... Não necessariamente eu vou dar o eco aqui dentro, dizendo o que vai mesclar com o meu arquivo PHP. Eu posso fazer uma mescla aqui. Eu estou abrindo o meu código PHP, fechando aqui, abrindo aqui, fechando aqui para poder jogar uma condicional lógica aqui. Então, como esse IF aqui já tem um Fausto aqui dentro, ele não vai executar esse código. Ele vai executar esse aqui. Como resultado final, eu tenho o... Essa parte aqui aparece. Não se preocupe. Caso... Eu falei aqui dessa altura do campeonato porque você já está numa reta final de concurso. Então, você já sabe como é que um IF funciona. Mas caso você não saiba, não se preocupe que lá no slide do IF eu vou estar falando para você como é que ele funciona. Sintaxe. Cada instrução é terminada por ponto e vírgula, que nem eu falei para vocês. Então, aqui. Toda instrução do PHP é terminada por ponto e vírgula. E a última linha do PHP não precisa ter um ponto e vírgula. É uma exclusividade aqui da linguagem. Outras linguagens... Olha, eu vou estar citando outra linguagem aqui, mas eu vou estar evitando ao máximo para poder não ficar gerando confusão para você. Você está preocupado com o PHP? Professor, eu não quero nem saber de C e C++, blá, 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 blá. Mas daqui, por exemplo, em uma linguagem C que você tem no final do comando, de um comando sem um ponto e vírgula, iria dar um erro. No PHP, não. Se a sua última linha... E olha só. Só a última linha do seu trecho de código PHP estiver sem o ponto e vírgula, não tem problema. Ele vai executar do mesmo jeito. Na dúvida, vai lá no Replicit e faça o teste. Comentários. Eu tenho esses tipos de comentário de código aqui. Comentário de código, para quem não tem familiaridade com programação, comentário de código serve para, às vezes, você... Porque o código, às vezes, tem muitas linhas de código, gera um código complexo. Então, você pode utilizar os comentários para poder dizer para futuras pessoas, ou até você mesmo. Você mexeu num código e daqui a três anos você vai mexer naquele código de novo para facilitar para quem vai mexer naquele código entender aquele código. Então, o comentário é usado para poder explicar, geralmente, o trecho de código que vem abaixo. Dá um complemento à documentação do código. Então, se às vezes você... Sei lá. Nesse trecho aqui, que eu calculo o ano bissexto. E aí, você vem com o trecho de código do cálculo do ano bissexto. Então, antes do camarada ler o código, antes do programador ler o algoritmo ali, ele já sabe que aquilo ali se trata de um cálculo de ano bissexto. Então, ele já vai com o pensamento pronto para aquele raciocínio. Para isso que serve os comentários. Nós temos o comentário de linha. Sempre que você utilizar aqui o barra, barra, esse comentário vai... Essa linha vai ser comentada. Então, assim, o meu servidor vai ignorar essa linha. Que nem o que está fora das tags PHP. Quando você estiver dentro da tag PHP com um comentário, o comentário vai ser ignorado pelo seu servidor PHP. Então, essa linha aqui toda... Tudo que você digitar aqui, você pode digitar todo um código PHP. Mas se no início da linha tem um barra, barra, ele vai ignorar essa linha. O cerquilho aqui, o jogo da velha, também é um comentário de linha. Então, você pode utilizar essas duas opções aqui para comentário de linha. E eu tenho o barra, asterisco e asterisco, barra, para poder fazer comentários em bloco. Às vezes, você quer fazer toda uma explicação textual, para que a pessoa não tenha que ler o código e entender. Às vezes, você quer dar uma explicação textual ali, usando português direto, para poder explicar o que está sendo feito. E não vai caber em uma linha só. Então, o que você pode fazer? Você pode usar os comentários de bloco, que é o barra, asterisco, asterisco, barra, comentário de bloco, e colocar tudo que estiver entre eles. Você pode estar quebrando linha, indo para a linha de baixo, que o seu servidor vai ignorar. Ele vai ignorar aquela parte e vai saber que aquilo ali é só um comentário. Não vai servir para processamento. Palavras reservadas e nomes de funções são case insensitive. O que é case insensitive, professor? O PHP não vai diferenciar o maiúsculo do minúsculo. Vai ser tudo igual para ele. Ele não vai fazer essa diferenciação. Só que os nomes de variáveis são case insensitive. Então, toda variável que você criar no PHP, se preocupe em digitar ela sempre com o mesmo formato que você digitou. Então, por exemplo, aqui. Eu criei uma variável aqui, $var. A variável, toda variável em PHP, ela começa com o símbolo de $ aqui e você vai dar o nome para ela. Então, estou dando o nome aqui de $var aqui e toda vez que eu faço referência a ela, ela tem que estar escrita com $var da mesma forma. Se eu escrever aqui, $var aqui em maiúsculo, ela vai dar um erro. Então, veja que o script foi interpretado aqui, que nem eu falei, né? O script vai ser executado. Não tem validação de erro prévio. Ele vai ser executado. Só que na linha que deu um erro, ele vai te mostrar qual erro que deu. Entendeu? Então, aqui, ele está mostrando que ele não entendeu a variável var com tudo maiúsculo, porque eu não declarei ela. Hora nenhuma no código eu utilizei ela. Eu utilizei uma variável com todo minúsculo. Ela é uma case sensitive. Ela é sensível ao maiúsculo e minúsculo. Como que se escreve uma variável em PHP? Variáveis são iniciadas com dólar, como eu falei, né? E depois você vai seguir de uma letra ou sublinhado e depois pode ter letra, número ou sublinhado, do jeito que você quiser. Você só não pode usar caracteres especiais. Por exemplo, asterisco, né? Menos, mais. Por quê? Porque esses caracteres são utilizados, por exemplo, para operadores aritméticos. Por exemplo, se eu usar um mais aqui no meio de uma variável, ele vai achar que é uma soma, que eu estou fazendo uma soma aqui de dois termos aqui. Não estou. É um nome de variável. Então, por isso que você não pode usar um mais aqui no meio de uma variável. A regra para criar variável é essa. Começa com dólar, depois vem a letra ou sublinhado. Não pode começar com número. E depois você pode usar letras, números ou sublinhados. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Isso aqui é uma declaração válida de uma variável. Isso aqui também é uma declaração válida. Isso aqui também é uma declaração válida. Por mais que esse A aqui, português aqui com treino, você não vai utilizar muito, né? Mas ele, para outras línguas no mundo, ele é como se fosse um carácter normal, tá? Então, você consegue utilizar com treino aqui sem problema nenhum. Agora, aqui você tem uma declaração errada. Você não pode começar uma variável com um número, tá? Aqui está inválido. O meu processador vai gerar um erro nessa linha aqui. Só para adiantar para vocês aqui, esse igual aqui é o operador de atribuição. E o válido aqui é a string que eu estou querendo guardar nessa variável. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou guardando a string válido dentro da variável var underline válida. Tipo de variável. PHP é uma linguagem dinamicamente tipada. Durante a execução do código, é que o servidor vai estar sabendo qual que é o tipo daquela variável, né? Se ele é um tipo texto, se ele é um tipo inteiro, um tipo boleano ou um ponto flutuante, né? É durante a execução do código que ele vai saber. Você não precisa declarar explicitamente. Não precisa, mas você pode declarar. Eu vou te mostrar daqui a pouco que você pode. Mas você não precisa declarar explicitamente que isso aqui é um string, que eu vou estar recebendo um string nessa variável texto. É só eu colocar uma atribuição e a minha string, e o meu servidor vai saber que essa variável é do tipo string. Outro exemplo aqui que eu trouxe para você é um string com aspas simples. Eu estou te mostrando duas formas de criar um string, com aspas duplas e com aspas simples. Só de você colocar um inteiro, um número inteiro que não tem fração, ele já vai interpretar que aquela variável é um inteiro. Então, você vai estar se tratando aqui de uma variável inteira, né? Só você colocar a atribuição com um número inteiro. Então, essa variável aqui é do tipo int. Essa variável aqui é do tipo boleano. Para quem não conhece, o boleano é uma variável que só armazena dois valores, true e false, que é o verdadeiro ou falso. Ela é um operador, é uma variável lógica, né? Ela só tem esses dois formatos. E o float. O float, você vai utilizar no PHP o ponto para poder indicar que é um número fracionado, tá? Quando é uma fração no PHP, você vai utilizar o ponto. Você não vai utilizar vírgula. Vírgula é para poder separar parâmetros, que é uma coisa que eu vou te falar lá na frente. Mas, quando você quer dizer que aquele número é fracionado, você está dizendo que é 8,5 aqui no caso aqui, você vai utilizar o ponto. Então, a partir daqui, o meu PHP sabe que eu estou tratando de um float, e não de um inteiro. O nulo é quando você tem um valor nulo, você consegue comparar o nulo aqui com algumas situações dentro da sua lógica de programação. Por exemplo, uma string vazia, quando você vem aqui, coloque, por exemplo, aspas, aspas, aqui você poderia interpretar que tem um espaço, mas não, é só abrir a aspas e fechei a aspas. Isso aqui, se você for comparar, se você for comparar, ver se essa string está vazia ou não, você pode comparar ela com o nulo, que ela vai dar ok, que as duas são iguais, entendeu? Porque você tem uma maleabilidade em alguns tipos do PHP de fazer comparação, embora eles sejam de tipos diferentes. Por exemplo, o inteiro e o boolean, desculpa, o inteiro e o boolean não, o inteiro e o float, o inteiro e o float aqui. Se eu tiver um 10 aqui e um 10.0 aqui e comparar os dois com o operador igual, igual, ele vai dar ok, que os dois são o mesmo valor, embora tenham tipos diferentes. A mesma coisa aqui, se você dizer, se essa string é igual a nula para o PHP, ela vai dizer que sim, que ela é igual a nula. Por quê? Porque ela está vazia. Outro exemplo, um array vazio, que eu vou mostrar para vocês o que é um array, ou o valor de inteiro zero. O zero também é igual a nulo numa comparação. O tipo resource, nós temos o tipo resource que ele vai estar lidando com uma referência e um recurso externo ao PHP. Por exemplo, quando você tem o uso de funções especiais ali que vão manipular um banco de dados. Você pode guardar aqui no resource a conexão com o banco de dados, que é no caso aqui, por exemplo. E aí, a partir daqui, você vai estar manipulando o seu banco de dados. E o callable? Callable vem de call, que é chamada, chamada, então seria um chamável, uma variável chamável. Ela vai ser usada quando você quer guardar dentro dela não um valor, mas uma função. Eu vou explicar lá na frente para vocês o que é uma função, mas só de modo geral para adiantar, a função é um trecho de código que você sempre vai precisar dele várias vezes, você cria uma função, e aí só de você chamar o nome daquela função ali, você executa aquele trecho de código. Eu vou te explicar direitinho, mas para quem já sabe o que é função, o callable aqui vai poder armazenar uma função dentro dele, ou seja, ele pode chamar aquilo que pode ser invocado, a variável vai estar guardando aquilo que pode ser invocado. Nesse exemplo que eu dei aqui, eu criei uma função que só vai multiplicar dois valores de uma variável. Então, eu estou criando uma função aqui e jogando ela para dentro da função, e aí eu estou criando uma outra variável aqui chamada resultado, e aí eu chamo aqui minha variável função, passo os parâmetros para ela, 4 e 3, que ele vai jogar aqui no A e no B, vai multiplicar esses valores e me retornar aqui. Então, o eco aqui dessa variável resultado vai ser o resultado da função que está sendo armazenada aqui por essa variável função. É meio complexo, mas assim, volta o vídeo um pouquinho, assiste de novo que você consegue entender aqui. Pense que ele não está guardando um valor, ele está guardando toda uma estrutura de função dentro dessa variável. Para quem programa lá em C, é meio que mais ou menos um ponteiro para a função, é como se eu estivesse fazendo um apontador para uma função. Assim, você pode passar uma função para dentro de outra função. Eu tenho até um exemplo aqui em um outro slide lá na frente. Mas, então, aqui, o meu resultado vai estar guardando o resultado dessa chamada aqui, que no caso, 4 vezes 3 é o 12. Então, ele vai estar imprimindo o 12 aqui nesse código para você. Declaração de tipo. Eu vou utilizar a declaração de tipo quando, por exemplo, eu quero trancar o tipo da minha variável em uma passagem de parâmetros em uma função, para poder prevenir que aquela função não venha com o valor errado e ela venha sempre estar funcionando corretamente. Se eu lançar um valor diferente no parâmetro ali daquela função, o PHP vai gerar um type erro. Porque eu estou forçando, eu estou falando, toda variável aqui, todo valor que vier para essa variável é desse tipo aqui. Então, se vier um valor diferente, você vai gerar um type erro aí e vai gerar um erro no código. Entendeu? Então, por exemplo aqui, digamos que nesse meu arquivo PHP aqui, que eu vou fazer uma toma e eu quero garantir sempre que eu estou tomando dois inteiros. Então, eu digo para o PHP, é um int de uma variável A que vai ser do tipo int e uma variável B que também vai ser do tipo int. Eu estou dizendo para ele que eu estou tratando de dois inteiros. E aí, o retorno dessa função vai ser A mais B. E aí, ele vai somar 1 mais 2, que é o 3, certo? Se eu chegar aqui, por exemplo, a mesma função, eu estou fazendo a mesma declaração, tudo igualzinho. Só que na hora de eu chamar a função aqui, eu passo um 1.1 e um 2, o que ele vai fazer? Ele vai me gerar um erro. Entendeu? Porque ele não vai fazer a conversão. Eu estou explicitamente dizendo qual é o tipo do dado que eu quero aqui. E eu estou forçando a barra. Eu estou jogando um float aqui no inteiro. Se eu não tivesse isso explícito aqui, ele iria receber o float numa boa e iria fazer a operação aqui corretamente. Porque o float pode ser somado com o int. Ele vai dar um resultado float. Mas ele pode ser somado com o int. Aqui tranquilamente. Pessoal, agora nós vamos falar sobre um tipo especial de variável que ela se comporta de maneira diferente, que é o array. O array, ele não vai guardar um valor só. Ele vai guardar um conjunto de valores. E no PHP, ele funciona meio que como um mapa ordenado. Você vai ter uma relação sempre de uma chave e um valor no array. se você não declarar a chave, ele vai fazer com que essa chave seja sempre um inteiro incremental. Vai começar do zero, depois vai para um, dois, três. Eu vou te mostrar aqui que seria um array numérico. Mas quando eu estou utilizando aqui explicitamente um conjunto de dados que eu estou dizendo para essa chave eu tenho esse valor, para essa chave eu tenho esse valor, eu estou utilizando um array associativo. Nesse caso, eu posso fazer já uma organização lógica dentro dos meus dados. Por exemplo, se eu fosse guardar os dados de uma pessoa aqui no array, eu poderia dizer assim, para a chave nome eu vou estar guardando o nome da pessoa. Para a chave telefone eu vou estar guardando os telefones dela. Para a chave endereço eu estou guardando os endereços. Então, no meio do meu código eu posso pegar ali desse array aqui, qual que é o nome desse cidadão que eu estou tratando aqui. E aí eu coloco lá e especifico que eu quero o nome e aí ele vai me trazer o valor que está dentro da chave nome, o equivalente daquela chave. Então, aqui, como eu falei para vocês, o array funciona como uma coordenada que vai relacionar chaves a valores. Ele pode ser criado por meio do construtor array. Então, essa aqui é uma forma de criar o meu array. Eu vou dar o nome da minha variável que vai receber o array, vou fazer a atribuição correta e eu abro aqui com o construtor array e abro parênteses e meu parênteses vai fechar aqui no final e sempre com o ponto e vírgula. E aí eu posso quebrar a linha aqui como organização de código, não tem problema, isso aqui não vai gerar um erro. A minha linha de instrução é isso tudo aqui, só por organização que eu estou quebrando. Eu não precisaria colocar ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Eu poderia fazer uma tripônia direto, poderia digitar esse código todo aqui, mas por organização para ficar melhor legível, eu estou quebrando ele em linhas. Então eu estou dizendo aqui, nesse array eu vou guardar o nome, Júlio, idade, 34, profissão, professor, peso, 105. Está gordinho, professor, está gordinho. E aí eu já estou trazendo outra função aqui para você, vardump. Vardump ela é uma função que mostra as informações de uma variável, ela vai mostrar o que é essa variável aqui, a estrutura dela, como é que ela vai estar. Então, olha o resultado aqui, o que é que o meu vardump vai imprimir? Ele vai imprimir no seu arquivo final. Ele vai imprimir dizendo, é um array de quatro posições, porque eu tenho uma, duas, três, quatro posições. Nessas posições, eu tenho a chave nome que vai estar guardando uma string, o valor dela vai ser uma string, Júlio. Eu tenho a chave idade que vai estar guardando um 34 lá, inteiro, 34. Eu tenho a chave profissão que vai estar guardando uma string, professor. E eu tenho um pedro que está guardando um float, um float lá com o valor 105.5. É assim que funciona o meu array associativo. Eu posso também ter um array multidimensional. O que é um array multidimensional? Aqui eu estou te dando exemplos que eu posso variar dentro do meu array. O meu array não fica travado só num tipo. Eu posso guardar dentro do meu array vários tipos dentro dele. inclusive as chaves eu posso mudar o tipo dela de um para outro. Eu não preciso ter chave só de string. Eu posso ter chave de string, chave de inteiro. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática com esse exemplo. Mas esse exemplo eu já estou te trazendo uma coisa mais complexa. Tanto a parte de que eu posso modificar os tipos aqui do meu array dentro do meu array como também que eu posso dentro de um array guardar outro array. Isso é chamado de array multidimensional. Então como eu posso variar os tipos dentro do meu array eu também posso dar um tipo array para um elemento lá dentro. Olha aqui no meu array multidimensional como é que ele vai fazer. Como é que eu fiz aqui? Eu dei um nome aqui array e aí eu vou fazer a declaração. O meu primeiro elemento eu estou dizendo para ele quando você procurar pela chave vigilante eu vou dizer que vai estar falando do Batman. Quando eu colocar aqui foi só um exemplo só para você poder ver que você pode trocar também o tipo da chave que não precisa ser sempre um string. Quando eu chamar a chave 102 você vai imprimir o valor 124. Quando eu chamar a chave multi aí você vai fazer o meu vai mostrar o meu array multidimensional. No meu array multidimensional eu vou ter um array aqui dentro e olha só o que eu tenho nesse array multidimensional? Outro array. Então eu posso brincar com isso aqui quantas vezes eu quiser. Entendeu? Então o que eu estou dizendo aqui? Nesse último array que eu estou guardando aqui eu estou guardando somente o nome do meu vigilante aqui que é o Bruce Wayne. Que o nome do Batman é o Bruce Wayne para quem não sabe. É possível, né? Acho que todo mundo sabe. Mas está vendo que eu posso brincar aqui com o meu array multidimensional jogando quantos arrays em cadeia eu quiser. E aí eu vou dar um exemplo aqui do Vardan. Aqui eu estou dando dois aqui eu já estou te trazendo dois conceitos. É o conceito de como que você acessa os elementos de um array para poder imprimir. Antes eu estava te passando a variável do array completa para poder imprimir lá no Vardan porque ele vai te mostrar a estrutura toda. Agora eu estou te mostrando como é que você imprime um elemento do array. Um valorzinho só lá dentro do array. E aí aqui eu estou dizendo aqui eu quero descrever só o vigilante. E aí ele vai me dizer aqui dentro de vigilante eu tenho a string Batman. Então eu estou dizendo para o array eu quero acessar só esse índice aqui. Eu quero a descrição da variável que está guardada aqui no índice vigilante. Eu sempre estou guardando o índice e o valor. O valor é uma variável. Acaba sendo uma variável ali dentro. Então eu estou dando a descrição aqui do meu índice vigilante que ele vai me trazer o Batman string 6. Aí eu dou um eco aqui para poder pular a linha e aí eu quero uma descrição do que está no 102. O que está no 102? Uma variável inteira. Eu estou guardando um valor inteiro aqui. E aí ele vai me dizer é um inteiro do valor 124. E aí eu imprimo mais uma... pulo mais uma linha aqui e vou descrever o que está no meu índice multi. Dentro do meu índice multi do meu... da minha chave multi eu vou acessar a chave dimensional e dentro do dimensional eu quero saber o que está dentro da chave nome. Veja que eu poderia ter aqui um elemento irmão aqui de dimensional poderia ser dimensional 2 poderia ser o que fosse e guardar outra variável aqui. Então assim como eu acesso eu estou acessando em cadeia aqui para acessar o vigilante eu acessei direto no array aqui esse índice. Agora para eu acessar lá o nome eu estou dizendo acessa a chave multi acessou a chave multi agora dentro de multi acesse a chave dimensional agora dentro de dimensional acesse a chave nome o que eu tenho aí dentro? E aí ele vai me dizer um string Bruce Wayne de tamanho 11 é assim que eu acesso os meus arrays multidimensionais. O array numérico é só você criar o array sem dar a valoração de chave valor se você sair tacando um elemento ali dentro do array separado por vírgula ele vai criar um array ali para você e ele já vai atribuir as chaves um valor numérico começando de zero sempre começando de zero seu primeiro índice vai ser zero depois vai ser um vai ser dois três quatro e aí por diante de acordo com os elementos que você estiver colocando. Outra maneira que eu tenho de criar um array é com os colchetes eu estou iniciando esse array aqui utilizando colchetes separando por vírgula igual o outro então aqui como é que vai estar estruturado esse arquivo aqui desculpa esse arquivo não esse array ele vai estar estruturado da seguinte forma com os elementos Wolverine Batman Justiceiro Motoqueiro Fantasma aqui que vão ser as lendas dos gibis da DC e da Marvel estou guardando esses nomes aqui e aí quais os índices que ele quais as chaves desses valores aqui aqui vai ser o zero aqui vai ser um aqui vai ser dois aqui vai ser três automaticamente a linguagem vai fazer isso para mim e aí se eu der um vardamp aqui veja como é que ele imprime ele vai dizer no índice zero eu tenho Wolverine no índice um eu tenho Batman no dois eu tenho Justiceiro no três Motoqueiro Fantasma e aí acessando a minha variável da mesma forma que que eu acesso a minha variável lá para imprimir eu também acesso para poder manipular ela eu posso colocar valor tirar valor de dentro dela da mesma forma acessando o índice daquela da minha variável que é a chave a chave que eu quero acessar então aqui no exemplo eu quero que você pegue o meu array lendas e acesse a chave 3 o meu índice 3 e coloque lá dentro atribua a ele o Venom você vai pegar 0 1 2 3 então o Motoqueiro Fantasma some e vai entrar o Venom e aí eu estou pedindo para imprimir novamente o meu array e olha o meu resultado aqui o 0 continua o Wolverine o 1 continua o Batman o 2 continua o Justiceiro estou aqui no 3 que foi o que eu modifiquei vai estar o Venom não mais o Motoqueiro Fantasma pessoal a aula está ficando muito longa eu vou encerrar por aqui e na próxima aula eu continuo falando com vocês encerrar o conteúdo de array e aí a gente continua com o conteúdo aí até a próxima e aí e aí e aí e aí